Bem, eu não queria fazer esse vídeo na verdade porque muita gente já deve estar fazendo, mas eu decidi fazer porque sabe a notícia que a Marcia Lucas disse que a trilogia de Star Wars da Disney é uma droga. Pra quem não sabe, a Marcia Lucas, ela é a ex-mulher do George Lucas e ela é editora e ela editou a trilogia original de Star Wars, então ela entende o que é Star Wars. E teve um livro que foi publicado recentemente sobre a vida de um produtor, foi publicado esse ano e nesse livro ela conta que ela não gostou da ideia da Disney. Ela comenta que ela gosta da Kathleen Kennedy, a presidente da LucasArts atualmente, mas disse que tanto ela e o J.J. Abrams não tem a menor pista sobre Star Wars, não tem a menor ideia sobre Star Wars. Eles não entendem que o fato de terem matado o Han Solo, o Luke, não aproveitaram nenhum desses personagens foi horrível, ela literalmente não gostou e agora estão colocando uma mulher, que no caso é a Rei como a principal, mas ela tem poderes, mas não tem explicação de como ela tem poderes, não tem explicação nem da origem dela e a história é horrível, apenas horrível. ela fala mesmo nesse livro, e nossa, está gerando um furor aí, estou esperando os NPCs da Disney, os NPCs do estúdio, aqueles que protegem o estúdio a todo custo, estou esperando eles saírem alguma coisa, mas obviamente, quem sabe, vão atacar uma mulher? É, provavelmente, porque foi contra a narrativa de que Star Wars da Disney é perfeito, não é. Mesmo depois do final, do Rise of Skywalker, começou a aparecer notícias de que não era bom. J.J. Abrams, né, disse mesmo que eles não tinham plano, eles não tinham a menor ideia do que fazer na trilogia nova, né, o John Boyega já disse que entrou, falou que não tinha um plano pra ele, que falhou com ele, falou com o personagem dele, o fim, né, ele saiu reclamando depois que acabou os filmes, a Daisy Ridley admitiu que em Rise of Skywalker, até durante as gravações, ela não tinha a menor ideia da origem da Rey, ela até hoje não entendeu a origem da Rey até agora. Várias notícias estão surgindo de que o Star Wars da Disney é um fracasso, agora está aparecendo, porque se você falasse antes, nossa senhora, você era atacado por todos os lados, você era racista, xenofóbico, machista, taxista, etc, 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 não é isso? É aquela coisa, mas os fãs mesmo de Star Wars sabiam que era uma droga, todos os fãs sabiam que era uma droga, a questão é que não se ouve os fãs, né, infelizmente, esses estúdios não ouvem os fãs e os fãs sempre têm razão, sim, não, Joãozinho, não adianta discutir, os fãs sempre têm razão, sempre, não adianta discutir, porque é os fãs que mantém a propriedade intelectual, é os fãs que mantém a franquia, não ninguém mais, não é gente no Twitter, não é gente no estúdio, não é celebridade, são os fãs que mantém a franquia viva, sem os fãs não existe franquia, essa é a verdade e continuará sendo verdade para sempre, então Joãozinho, aprenda, sempre ouça os fãs, ok? Essa é a realidade e pode ter certeza, vai aparecer mais gente falando mal de Star Wars, vai aparecer mais gente por detrás das gravações dizendo que foi horrível e eu estaria aqui para dar risada na cara da Disney e do estúdio, ok? Então, tenha uma boa noite para vocês.